No Tag Games de volta, gurizada, então vocês devem saber pelo título, pelo Facebook e pela última live, enfim gurizada, vocês viram que a gente chegou aí a 15 mil inscritos Então gurizada, como vocês viram aí no Facebook, no grupo ou no meu perfil pessoal, vocês viram aí que eu fiz um post, na verdade dois posts, na verdade faz três posts, falando, perguntando pra vocês fazerem perguntas pra eu responder aí nesse vlog Então vamos lá então pra perguntas que eu selecionei Quantos mundiais o Palmeiras tem? Manda salve, salve aí Bruno Barros Não, deixa eu calcular aqui Matheus Henrique, me diz aí como ser um Youtuber tão mito, tamo junto, parabéns por nos clicar, muito obrigado Matheus Henrique, já vou responder essa sua pergunta aí, um minuto Vamos ver então como é que é ser um Youtuber tão mito então, né? Beleza, pega o último vídeo aqui do Piu Daipai E vamos fazer a seguinte pergunta, já vamos saber como ser um Youtuber tão mito Pronto, agora é só esperar a resposta dele Bora então pra próxima É do Leonardo Fernandes agora Hoje são 15k, parabéns, amanhã serão os 100k, muito obrigado aí mano, tamo junto Me diga você Claro eu né, porque o canal é meu, então quem vai falar vai ser eu Quais são seus planos para o seu canal? E pessoal, grandes salves, salve Leonardo Fernandes, grande abraço irmão Então mano, o projeto que eu tenho para esse ano no canal aqui no Youtube, velho, é dominar o mundo Tô brincando, tô brincando, ainda não, ainda não Mas seguinte mano, eu pretendo aí trazer mais vlogs como esse que eu tô trazendo hoje De perguntas e respostas, tags, desafios Não vou deixar de postar os vídeos de terror, os vídeos de jogos de zoeira e principalmente de futebol Então eu vou fazer uma mistureba aí Mas espero que o pessoal goste E pelo que eu vejo, o pessoal tá gostando aí Porque tá agradando todos os tipos de público né Todas as cidades e tal Então é isso aí Henrique Barros Qual sua inspiração a fazer vídeos? Valeu por esse canal, muito bom Manda um salve, salve Henrique Barros Obrigado aí mano, por estar sempre acompanhando Acompanhando, comentando, falando comigo aí Que eu sei que tu me... Nossa, tá difícil hoje Que tu me tem aí no Facebook, então Grande salve aí irmão E mano, minha inspiração cara Minha inspiração foi desde o... Na verdade quando eu criei o canal Eu tive uma inspiração assim Bah, vou esperar aí tal cabeça Mas depois que comecei o canal mano Agora hoje, hoje mesmo Hoje eu tenho várias inspirações Piu Daipai é uma delas É a principal né Que é o maior youtuber aí E o cara jogava um jogo de terror Agora tá fazendo uma mistura de zoeira Ele também faz um vlog muito louco Ele faz uma edição muito boa Então a minha maior inspiração é o Piu Daipai É o que engloba tudo o que eu quero trazer pro canal aí Daqui versão BR, roe, roe, roe Diego Cordeiro Como você se sente sendo youtuber com 15k de inscritos? E qual a coisa que mais gosto de fazer no tempo livre? Além de jogar Manda salve Salve Diego Cordeiro Então mano, vou me... Vou, 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 vou Vou te falar como é que eu me sinto sendo youtuber com 15k de inscritos Seguinte Eu me sinto desse jeito Muito feliz cara, muito feliz Eu me sinto muito feliz Porque com certeza velho 15k foi uma baita de uma conquista aí pra mim Um canal aí que quando... Que ano passado não tinha chegado a 10 mil inscritos ainda Na verdade tinha Mas foi no final mais ou menos Então cara, chegar 15k agora no início do ano Já tá me dando um gás louco pra mim começar A fazer mais vídeos cada vez mais Edição melhorada, tudo mais Então é isso aí que eu me sinto cara Eu me sinto muito grato Por todos os inscritos aí Que continuam acompanhando o canal mano É nóis E cara, a coisa que eu mais gosto de fazer Quando eu não tô jogando É ver série mano Série ou filme No Netflix Não fazendo propaganda Eles não tão me pagando pra isso Eu que pago pra eles na verdade Mas cara, Netflix aí velho É demais mano É o que eu mais faço Marcelo Hotel Qual sua opinião de Batman vs Superman? Mano, eu fiz um vídeo Ele vai tá aqui na tela Vem aqui ó Pode clicar Se vocês vão conseguir clicar Vai tá na descrição Alex Mendes Qual o futuro do YouTube no seu olhar? Salve mano Salve Alex Mendes Então mano Eu acho que o YouTube Não só futuramente Mas como já tá agora Já tá hoje em dia né E de cada vez Acho que vai melhorar ainda mais Vai ser a fonte de entretenimento das pessoas Porque na TV aberta Cara, a pessoa não se Não tem aquele conteúdo Que deseja Entendeu? Por exemplo Tem gente que gosta de ver Jogo de futebol Tem gente que gosta de ver Jogo de terror Tem gente que gosta de ver Nem gosta de ver de jogo Gosta de ver Alguma gente falando Coisa engraçada Piada Vídeo engraçado WhatsApp Ou etc E o YouTube te proporciona isso Tu olha o que tu quer Tá ligado? Então eu acho que O YouTube vai mais ou menos Tipo substituir a televisão Tá ligado? Então eu acho que vai ser mais ou menos isso Não digo substituir Mas vai pegar ali O meio da TV Vai meio que O pessoal vai assistir mais O YouTube Do que a TV Se não tá acontecendo isso Se é que não tá acontecendo isso Hoje em dia Mas estamos chegando lá João Victor Parabéns pelos seus 15k Rumo ao milhão Ô mano Tamo junto mano Vai faltar bastante ainda Mas estamos chegando lá Vamos batalhar pra isso E o Grêmio ganhou Um título esse ano João Victor Cara Tomara que sim mano Eu vou torcer muito Pra que isso aconteça Tá ligado? Tomara que Ganhe um título esse ano Torcemos todo ano Por isso né Jadson S Figueiredo ZL Baita no nome hein Véi Cê é louco Se algum dia você tiver um filho E ele virar coroado O que você faria? Parabéns pelos 15k Valeu mano Muito obrigado Falei o seguinte mano Isso que eu faria Não não Tô zoando mano Capaz Aceitaria de qualquer forma Mas não vai ser não mano Confio nisso Não vai ser não Anderson Hartman Quem lá na frente? PES ou FIFA Parabéns Tamo junto É nóis mano Valeu Muito obrigado Cara Eu não vou entrar em discussão aqui Num vlog de perguntas e respostas Só vou dar a minha opinião Só falar PES cara Pra mim PES PS4 Xbox One Robson Oliveira perguntou Mano Mais uma vez Não vou entrar em discussão também Num vlog de perguntas e respostas Então PS4 Tanto é que eu tenho né Então PS4 João Pedro Silveira Como você tem coragem de jogar Um jogo de terror sozinho De madrugada Vê 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 Mano Seguinte mano O segredo pra jogar um jogo de terror De madrugada sozinho É esse aqui Eu pego meu Headset Pego o headset Botei o headset De boa Daí Vocês estão assistindo Tão achando que eu tô me assustando Gritos e gritos e gritos Mas na verdade Eu tô escutando essa música Existe um amigo Muito especial Seu nome é Jesus Não há outro igual No seu coração Cristo quer morar Mas na verdade Vocês vão estar Achando que eu tô escutando o jogo E eu tô aqui ó Ah Ah Não não Zoeira mano Não faço isso não Mas cara A coragem é Na verdade Eu até não tenho tanta Por isso que eu até parei De jogar um pouco de jogo de terror Porque sozinho É foda velho Yuri Team CRVG Nossa vocês tem uns nomes aí Véi Cê é louco aí mano Qual o seu game favorito Resident Evil Porque é Resident Evil Rodrigo Araújo Qual é o melhor filme Nossa mano Eu tô olhando tudo errado Qual é o melhor time De Santa Catarina E por que A Chapé Terror Mano Por que sim mano Mete 5x0 no Inter Cê é louco mano Chapé Terror É nóis Tamo junto Em Vegas Manda salve Salve Matheus Ricardo Reinhem Qual sua fruta preferida Cara Eu só como uma fruta Maçã Então a minha fruta preferida É maçã Rafael Zerborn Qual a maior meta do canal Velho No momento a maior meta Que eu quero Que eu busco Ansiosamente Vigorosamente Fervosamente É o 100k mano A minha meta Pro canal É chegar nos 100 mil inscritos Bernardo Rodrigues Pensa em fazer um encontro de fãs Obrigado Pela atenção Que você sempre Dá Eu sempre dou Isso é verdade Difícil canais assim MTG 20k Pô mano Muito obrigado Que sim Pretendo fazer um encontro de fãs Talvez o primeiro Seja agora Aqui no Anime XDM Aqui no Rio Grande do Sul Não sei se vai invitar a gente Porque eu tenho Bastante inscritos Fora do estado Mas quando tiver mais gente Talvez eu faça um encontro Maior Com o pessoal Eu vou fazer uma Tipo uma enquete De onde o pessoal Mora A maior parte do pessoal Vou fazer um encontro Para tirar a foto Da galera Fazer um vídeo E tudo mais Eu penso sim Danilo Guedes Biscoito ou bolacha? Bolacha mano Bolacha 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 Com certeza Bolacha Manda salve Para Curitiba É nóis Tamo junto Salve Curitiba É nóis Tamo junto Ricardo Lucas Silva Quando você vai Amostrar o Botafogo Mano Não desiste Christian Marcos Como essa é um Youtuber mito Eu já mostrei Vocês estão ligados Eu mostrei lá antes Como é que sei Então vocês podem saber Como ser fazendo Aquilo lá que eu fiz No início do vídeo É ué Se você pretende Ter um canal secundário E se sim Quais seus planos? Cara eu já pensei Muito em canal secundário Mas não Não penso em fazer Porque Dois motivos O primeiro deles É que eu não vou fugir Do conteúdo Do que eu faço aqui Que eu resolvi Deixar os vlogs E tudo aqui Nesse canal E o segundo motivo É que eu não quero Perder o pessoal Que tá aqui Para fazer um outro Tipo por exemplo Eu vou começar Um outro canal Eu vou ver Tem gente que não assiste Muito Se assiste de vez em quando E não vai saber Ou sei lá Pode acontecer Tá ligado? Daí eu deixo Só um canal aí Que é para todo mundo Se encontrar num só Tá ligado? Para ficar Legal o negócio E não ninguém se perver Javson Johan Quando foi que tu jogou Resident Evil Pela primeira vez? E qual deles foi? Abraço Abraço Tamo junto mano Então o primeiro Resident Evil Que eu joguei Foi Resident Evil 3 E cara Acho que foi 2001 Por aí 2000 Por aí cara Eu era Não Foi por esses anos aí 2000 Eu tinha uns 8 anos de idade Ou 9 anos de idade Por aí E eu joguei lá no meu primo O Kevin Grande salve aí Foi Resident Evil 3 E cara Ele te jogou E eu me apaixonei Para aquele jogo Tá ligado? Eu joguei o 3 E depois aí Fui jogar o 1 2 Comecei a jogar Jogar Comecei a procurar história Sapir e tal E hoje Resident Evil Para mim O melhor jogo E franquia já feita Euler Fagundels No Tag Responde Qual o seu filme favorito? Homem-Aranha Eu tenho muita dúvida Se o 1 ou o 2 Porque o 1 É aquela coisa História Coisa clássica O primeiro que eu assistia Onde eu fiquei fã Do Homem-Aranha Mas o 2 Também é aquela coisa História É muito boa É bem quadrinhos Aquele segundo filme Mas é o Homem-Aranha Com certeza A franquia do Homem-Aranha Para mim É o melhor O melhor dos filmes Já feitos Não, não, não Não venham aqui Os críticos Ah, mas o filme é isso Mas tem tantos filmes bons Cara É meu gosto Tá ligado? É meu gosto Tem filmes bons demais? Claro que tem, mano Mas eu tô dizendo Que eu não gosto de outro Mas que o meu gosto Para mim É o Homem-Aranha E para mim O melhor dos filmes Também já feito É o Homem-Aranha Porque eu fui os filmes Que eu mais me diverti E os filmes Que eu mais assisti também Vitor Lima Você vai cortando sua placa Quando chegar no 100k? Mano Se eu chegar no 100k Eu vou comprar uma placa Para deixar a placa dentro Tá ligado? Eu vou comprar uma outra placa Eu vou botar essa placa dentro E talvez eu compre um quadro Para botar a placa Dentro da placa Tá ligado? Tipo, entendeu? Gabriel Gomes Quando que você teve Sua ideia de criar o canal? Mano Foi em 2013 Final de 2013 Junto com o Luciano Um grande parceiro aí do canal O cara fazia vídeos comigo E a gente teve a ideia Porque a gente começou A jogar um jogo de terror E a gente gravou com o celular Mano A gente gravou com o celular E levou no colégio Eu já falei várias vezes isso Mas tem gente que não sabe né Eu levei no colégio uma vez E o pessoal começou a falar Bah, você podia criar o canal Bota no YouTube Bota no YouTube E a gente pensou Eu vou fazer então né Começamos a gravar vídeo de terror Vídeo de terror Vídeo de terror E deu até o certo mano Deu certo E tamo aí até hoje Só eu né Carlos Linargeiser Já encontrou algum fã na rua? Qual foi sua reação? Manda salve Parabéns pelo esquizicar mano Valeu Carlos Grande abraço E grande salve aí pra ti mano Sim mano, já encontrei fã na rua Tu foi um deles Eu encontrei não fã na rua Fã na venda né Fã na NX3 Outro foi o Gadroche Noce Que foi no Bebendo pro Pro NX3 No ônibus Tava eu de boa aqui no ônibus né E tal Segurando e tal Tava eu aqui segurando E pá e tal De pesão no ônibus Daí chegou ele aqui assim Falou Boa Marlon O Tag Games E tal Falou Bye E Marlon O Tag Games Deu Bye mano Tamo junto É nóis E vai Nós Que Pum Tá A gente pegou a atenção do ônibus Ele foi pra NX3 Eu também fui pra NX3 E foi isso aí mano Eu fiquei feliz Pô O cara me reconheceu O cara aí Não conheceu o cara né mano E vai E tal Gustavo Honório Sim Marlon O cara tá respondendo É pra fazer uma pergunta mano É pra responder Quem respondeu sou eu Você já assistiu ou tá desistindo do canal Ou não Manda salve Salve Gustavo Sim mano Principalmente quando o Luciano saiu do canal Porque eu pensei assim mano Bah eu comecei o canal com ele A gurizada gostava Dos dois juntos A gente fazia os vídeos e tal Então eu pensei Cara vou desistir Mas eu pensei também Seria a chinelagem com o pessoal Que tava acompanhando Tá ligado Então eu pensei o seguinte Não cara Eu vou continuar E vamos ver o que o pessoal vai achar O pessoal começou a motivar Começou a gostar Então o tamanho é até hoje Marcos Valentine Por que o Cavani não vai dar bola Mano Essa aí É uma história muito boa Seguindo Tinha um colega Chegada na nossa empresa A gente trabalhava Que o seguinte Era bem assim mano A gente tava jogando Videogame Vou encenar Aqui é o meu colega E tava tudo de boa Tudo normal e tal Daí o cara pegava E errava Um lance no pé Daí era assim Porra Cavani De novo Cavani Não vai dar bola Não vai dar bola Ah não mano Ah não Daí eu Ficava assim Né cara Eu Porque o outro Que o outro jogava com ele Ficava assim de boa Que tipo mano O cara levantava Simplesmente Tipo assim Foda-se Não vou mais jogar Essa merda Tá ligado E pegava isso aí O cara ficava muito Estressado Mas é É isso aí mano Tem gente que se estressa Com o jogo né Eu relaxo com o jogo Tem gente que se estressa Então é isso aí Mas Rodrigo A quem você dedica Essa conquista E quem mais te ajudou A alcançar o subjetivo O parceiro aí do meu canal O Luciano Que começou comigo Ele comprou Os materiais Os aparelhos Os equipamentos né Ele me ajudou A comprar A gente comprou Junto A gente começou A gravar junto A gente ficou um ano Aí gravando junto Então eu dedico a ele Que começou E fez O canal ser O que é hoje Muito obrigado Luciano Esse vídeo E essa conquista É dedicada pra ti É nóis Spike Mods Vai focar mais Em terror Ou futebol Esse ano Mano Eu vou focar em tudo Tá ligado Quem gosta de terror Continua no canal Quem gosta de futebol Continua no canal Quem gosta de vlog Cara pode se inscrever No canal aí Pode ficar aí É nóis Porque esse ano Vai ter muito vídeo Tag desafio Vlog Aleatório Coisas engraçadas Coisas sérias Papo de De HQ De filmes Etc Também jogos de terror Jogos de futebol E etc Então quem gosta Quem curte Fica aí Que é nóis Mikael Lopes Marlon Você já usou Usaria o manto Do internacional Não 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 mano Nunca 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 Natan Ramos O que seus inscritos Significam para você Tudo cara Tudo que eu tenho Tudo que eu ganhei Tudo que eu conquistei Com o canal Foi por causa dos inscritos Mano Porque se não fossem vocês Eu não faria vídeo Se eu tivesse um vídeo Pra uma pessoa assistir Pra uma Uma pessoa Uma pessoa Cara Eu ia conversar com essa pessoa Eu ia falar Velho Não vai dar pra mim continuar Porque Só tu assistindo Velho Não 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 Tá dando Tá ligado Tem que ter uma galera Pra assistir Então por exemplo Cara Você sabe que Minha média de visualização Não é tão alta assim Quanto em youtubers maiores Mas Por exemplo Cara Sem visualizações Por vídeo Se eu tiver 100 pessoas Assistindo por vídeo Cara Eu vou Empenhar sempre ao máximo Cara Porque 100 pessoas É muita gente Então enquanto tiver Gente assistindo Eu sempre vou estar Aí postando vídeo Né cara Então essa aí É a minha motivação João Vitor HP Além de ser youtuber Você trabalha em outra coisa Parabéns pelos 15k Valeu mano Então cara Eu trabalho sim Eu vendo perfumes aí Eu vendo perfumes importados Vou deixar até aí na descrição O link Com todos os Os produtos Que eu vendo Beleza Lucas Oliveira Você imaginava ter esse sucesso Todo quando começou o canal Parabéns pelos 15k Cara Com certeza não Não esperava mesmo Ter Nem digo que é um sucesso Cara Eu digo que Pelo que eu achava No início do canal Isso com certeza É um sucesso Porque Eu nunca esperava Ter um reconhecimento Tão grande Nunca tive Algo com Uma visibilidade tão grande Eu já tive um site Um blog WeCreator Fotoblogspot.com Vocês até podem ver Vou deixar o link Também na descrição É um blog antigo Na época Mas bastante gente acessava Até Cara O projeto NoTag Com certeza É o que mais me deu Me deu alegria Assim Se mais deu resultado Em tudo Que eu já fiz Assim na internet Robson Oliveira Por que Grêmio Não Inter Cara Grêmio Porque É o seguinte Meu pai é grêmista Ele me apresentou o Grêmio E desde lá O Grêmio Sempre foi vitorioso Eu já nasci campeão Da Libertadores Do Mundial Depois de 95 O Grêmio O Grêmio Foi de novo Campeão Da Libertadores Por isso Que eu escolhi O Grêmio E sigo Sempre Com o Grêmio Felipe Magalhães Seleciona a minha Por favor Quero saber Qual foi O seu maior mico Para comparar Com o meu KKKKK Então mano Eu não sei Se eu vou conseguir Lembrar o maior mico Porque Já teve muito mico Não só eu Aposto que muita gente Já teve muito mico Na vida Então Não vou lembrar agora Um mico Cara Um mico Entendeu Mas eu vou pensar bem Num próximo vídeo Talvez um No Tag Responde Parte 2 Ou algo do tipo Um outro especial Eu vou elaborar bem E vou mostrar Um mico Que eu tive Mas Cara Teve um Teve um né Que eu fiz um vídeo Se tu não viu ainda Vai aparecer aqui do lado Então é só clicar E assistir Que é sobre a diarreia Que eu tive lá no colégio Então Clica aí Que tu vai assistir Se tu não assistiu ainda Tu vai rir Mas Esse foi um deles Mas teve Teve mais Café O Zerbone Qual a sua meta Para o canal Em 2016 Então mano Minha meta É chegar aí A 100 mil inscritos Minha maior meta Para o canal É Os 100 mil inscritos Claro Cara 2016 Já estamos indo Para abril Mas Eu acredito Está longe Está muito longe Mas pode acontecer Pode acontecer Pode vir Mas Minha maior meta Eu traço metas Grandes Eu busco O impossível Mas Se eu chegar nos 50k Já estou muito feliz Cara Se eu chegar nos 20k Já estou muito feliz Cheguei nos 15k Já estou Show O Ayrton Rendante Mauro Você não pensou Em trazer séries Diferentes No canal Tipo jogar Far Cry 4 Ou Primal The Last of Us Jogos bons Como esses Valeu Manda abraço Para Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Salve Salve Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Um grande abraço Então cara Já pensei sim Já pensei Até estou trazendo As vezes Eu trago um Uncharted E quando lançar o 4 Também vou trazer Então vai ter sim Com certeza Mas é que o foco São realmente Em jogos É jogos de zoeira GTA né Algum zozinha Internet Futebol Pes Cifra Avedo E terror Então Mas eu trago De vez em quando Alguns jogos Bons né Cara Tipo Uncharted Ramon Gomes Quem nasce em Pernambuco É pernambucano Quem nasce em Tilambuco É Mano Eu quero que tu me responda A essa Eu quero que tu me responda A essa Porque eu estou com dúvidas Aqui Yuri Team CRVG Você já jogou Lão Já Já joguei Carlos Linar Geiser Algum jogo Já te deixou de dormir Sim mano Sim Sim O Avil Teve um jogo Avil Que eu gravei no canal Velho Acho que foi o primeiro jogo Joguei depois sozinho Depois do canal Ficar sozinho Tipo De eu começar a jogar jogos De terror sozinho E Avil foi o primeiro E eu joguei com o Pulse Elite No máximo Esse negócio de vibravo E tinha a voz Do capiroto Assim mano Foi foda aquela noite Foda eu vim lá Carlos Linar Geiser Mais uma pergunta Tá perguntando coisas boas Bem importantes Quem nasceu primeiro O ovo ou a galinha Mano porque sempre tem essa pergunta Eu já fiz uns 3 ou 4 no Tag Respond E sempre os cabeças fazem essa pergunta Mano Qual a diferença que vai fazer na vida de vocês Cara Se o ovo nasceu primeiro Se a galinha nasceu primeiro Mas foi o ovo Foi o ovo Porque do ovo nasceu a galinha Tá ligado E quem botou o ovo O ovo pode ter sido o dinossauro O dinossauro botou o ovo Ele deu uma mutação E nasceu uma galinha Não sei como Mas Né véi Edmar Fernandes Quantos anos você teria Se você não soubesse Quanto anos você tem hoje Cara eu acredito Que eu teria A mesma idade Ou Praticamente parecido Entre 18 a 24 anos Eu tenho 21 Eu acho que seria Entre essa idade aí Cara Porque Tipo Eu acho que de jeito Da minha idade mesmo Minha cabeça Eu acho que de jeito Da minha idade mesmo Tem muito a evoluir Mas também tem muita experiência Eu acho que seria Entre essas idades aí mesmo Tá ligado Rafael Silva Marlon Se o cara chegasse pra você Com uma arma e falasse Passou culpa o seu canal Qual você escolheria Manda um salve Salve Rafael Silva E mano do céu Você Cara Você Você não 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 Olha as perguntas Dos caras Mano Olha as perguntas Dos caras Mano Eu nunca ia passar o canal Né véi Você é louco Carlos Linar Geiser Cara Você dá pra fazer uma pergunta Da hora Tá aí de novo Se te pagassem Um milhão de reais Pra você largar O seu canal Você largaria Claro Não né mano Pô Tá louco Mano Tô falando dinheiro Um milhão Um milhão Caralho Valtair Fergundi Olá Marlon Teixeira Ferreira Olá Valtair E se houvesse uma maneira De viajar um tempo Para quando Para quando E onde você iria Rapaz Essa pergunta aí Foi Foi da hora Cara Eu não sei Eu não sei Talvez eu voltaria Para um tempo Que eu Que eu Que eu Era nascido Para algum momento Da minha vida Mas eu acho que não Acho que eu não Mudaria nada Na minha vida Não iria para nenhuma Outra parte Para reviver Nada Eu acho que Eu iria Cara Para um tempo Bem passado Tipo Sei lá mano Usar algo Para De hoje Tipo Do filme A ressaca Tá ligado Por exemplo O cara criou Lá O Criou O Google E o Cara O Criou O Iphone Mac Etc Então Talvez eu pegaria Ideia de hoje Sei lá E levaria Levaria as ideias Lá para aquele tempo E eu ficaria rico Tá ligado Ou também iria Para o tempo Dos Beatles Para conhecer A minha banda Preferida Pode ser Uma das coisas Que eu iria Alguns tempos Não sei Tá cruzado O vídeo Vai ficando por aqui Mais um vídeo Um especial Muito obrigado A todos Que se inscreveram Que acompanham o canal Vocês são demais São da hora Muito obrigado Mesmo Mesmo Vocês todos Que fazem parte Disso Que continuam acompanhando Que deixam o like Que vão comentar Esse vídeo Aqui Tamo junto Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Vocês são demais Um forte abraço A todos Falou